A gigante do setor de tecnologia Meta, proprietária do Facebook, iniciou uma nova rodada de demissões, conforme anunciado em março e que afetará a parte de negócios, segundo informou nesta quarta-feira a imprensa especializada. Em 14 de março, a empresa anunciou que cortaria 10 mil postos de trabalho nos próximos meses e abandonaria os planos de preencher cerca de 5 mil vagas em aberto. Esse pacote de demissões foi anunciado depois que a Meta, em novembro do ano passado, antecipou a saída de cerca de 11 mil trabalhadores, cerca de 13% de sua força de trabalho, com o objetivo de cortar custos. O executivo-chefe da empresa, Mark Zuckerberg, disse ao anunciar que a decisão vai ser difícil e não há como evitar, que ele justificou como uma tentativa de tornar a empresa mais eficiente. Em 2022, a Meta viu seus lucros despencarem 41% no ano para US$ 23,2 bilhões, com um pequeno declínio na receita e um aumento significativo nos custos. Até agora, neste ano, as ações da empresa valorizaram 104,89%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.